Amor, fé e esperança, mensagem bíblica, com o pastor Deuramar Ribeiro Leite. Prezados amigos, ouvintes da palavra do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma vez divulgarmos, trazermos a palavra do Senhor Jesus. A nossa reflexão é em 1 Pedro, no capítulo de número 3, versículo 15, onde nós estaremos falando sobre quatro razões da nossa esperança em Cristo Jesus. Glória a Deus! A palavra do Senhor Jesus diz assim, Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qual é a sua esperança? Onde você tem depositado a sua confiança? Quais são os seus projetos para o futuro? Talvez você tenha estabelecido tantos projetos em todas as áreas da sua vida, mas eu te pergunto, e o projeto da alma? O projeto da vida eterna? O projeto da salvação? A Bíblia diz que nós somos tricotomos. Temos um espírito, uma alma e um corpo. Pedro aqui, ao escrever a igreja do Senhor, ele estava falando sobre a santificação ao Senhor. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estejais sempre preparados, não é? Por um tempo, sempre preparados para responder com mansidão e temor todos aqueles que pedir a razão da nossa esperança. Se alguém pergunta a você qual a sua esperança, o que você vai falar para essa pessoa? Se você estiver com seu coração santificado ao Senhor, você vai ter resposta imediata. Você vai dizer qual é a sua esperança e por que você tem essa esperança no Senhor Jesus. Vejamos aqui, por exemplo, quatro razões da nossa esperança. A primeira razão, eu poderia dizer que é, foi porque Ele nos escolheu. Está lá em João, capítulo 15, versículo 19, a Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou. Às vezes alguém fala, rapaz, como pode aquela pessoa hoje ser uma pessoa religiosa, ser uma pessoa dedicada a Deus, ser uma pessoa crente, ser uma pessoa evangélica, uma pessoa de compromisso. Como pode? Aquela pessoa vivia uma vida tão depravada. É isso mesmo, ele encontrou com Jesus. Essa pessoa encontrou com Jesus. E quando a gente encontra com Jesus, a gente muda de caminho, a gente muda de atitude. Foi Deus que nos escolheu. Foi Ele que nos capacitou. Às vezes alguém olha assim e diz, mas como pode? Tudo é possível ao que crer. Você que esteja vivendo uma vida de depravação, uma vida de imoralidade, uma vida do pecado, você que está casado com o pecado, Deus está te dando uma oportunidade para você se divorciar hoje, porque Ele está te escolhendo para o reino dEle. Essa é a nossa primeira esperança, porque Ele nos escolheu. E a segunda esperança é porque Ele pagou um alto preço por nós lá na cruz do Calvário. O Senhor Deus, através de Cristo, Ele pagou aquilo que era estabelecido para que pudesse ocorrer o resgate da alma do homem. Colossenses capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz, Jesus pagou um preço lá na cruz do Calvário, meu prezado amigo e irmão em Cristo Jesus. É por essa razão que nós temos esta esperança. Primeiro, porque Ele nos escolheu. Segundo, Ele pagou um alto preço por nós na cruz. É por isso que o sacrifício do Senhor Jesus, ele foi um sacrifício completo. Quando o homem comparecer perante Deus para ser julgado e sentenciado por não ter alcançado a salvação. E a Bíblia diz que todos aqueles que não foram achados seus nomes escritos no livro da vida, lá em Apocalipse, foram jogados no lago de fogo que arde com enxofre, que é pior do que o inferno. Porque a Bíblia diz que o inferno será jogado dentro do lago. E essas pessoas que forem jogadas no lago de fogo, que forem condenadas, sentenciadas à morte eterna, distante de Deus para sempre. Essas pessoas que forem para o lago de fogo, elas não vão por serem pecadoras. Elas irão por terem desprezado a graça de Deus. Porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então ele pagou um alto preço por nós. E a terceira razão é porque ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está vivo para sempre. Glória a Deus. Mateus 28, 5, 6, a Bíblia diz, mas o anjo respondendo disse, as mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. E no versículo 6, a Bíblia continua dizendo, ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vim de verde o lugar onde o Senhor jazia, onde estava o seu corpo. Jesus, ele ressuscitou. Ele ressuscitou para constituir-se a esperança de todos os povos. Paulo diz que se Cristo não ressuscitou dos mortos, a nossa fé é vã. Mas graças a Deus que não é vã, porque ele saiu do túmulo. Ele foi colocado na cruz. Ele saiu da cruz. Ele foi colocado no túmulo. Os homens colocaram ele na cruz. Mas Deus tirou do túmulo. Ressuscitado. Glória a Deus. É a nossa esperança. Ele ressuscitou. Ele está vivo para sempre. E ele está operando no coração daquele que acredita, daquele que crer no seu sacrifício lá na cruz. Você não é obrigado a crer em Jesus. Mas ele é o nosso único Salvador. Esse mundo está tão conturbado. Esse mundo a cada dia que passa está ficando mais difícil. E a Bíblia diz que no mundo nós teríamos tribulações. Mas que deveríamos ter bom ânimo. Ele venceu o mundo. Ele ressuscitou. Ele está vivo para sempre. Glória a Deus. Você que está vivendo uma vida talvez já no limite. No vermelho. E talvez você diga, não tem mais chance para mim. Não tem mais jeito para minha vida. Deus está dizendo que tem. Porque ele ressuscitou dos mortos. Em João capítulo 1, versículo 3. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, ele é o autor da vida. Todas as coisas. Ele diz, eis que faço novas todas as coisas. Em Cristo Jesus tudo é novo. Você está vivendo uma vida difícil. Entrega o coração para Jesus. O Senhor vai transformar sua vida. Você não vai mais depender do pecado para ser feliz. Você vai depender da graça de Deus. Será o combustível que vai te manter em pé neste mundo. Mesmo de tribulação. Mas você vai ter força para servir e agradar o Senhor. E em quarto lugar, a quarta razão que nos proporciona esta grande esperança que nós temos. É porque ele vai voltar. Ele vai vir de novo a este mundo. Não para morrer numa cruz. Mas ele virá para buscar aqueles que aceitaram o seu sacrifício. Que creram na sua morte e ressurreição. Que estabeleceram um novo modelo de vida. Baseado no cristianismo. No verdadeiro cristianismo. Ele vai vir para buscar a sua amada noiva. Aquele povo que foi comprado com o seu sangue. Por isso que em João capítulo 14, ele disse. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai. Há muitas moradas. Aleluias. Ele virá de novo. Na primeira vinda, ele veio para conquistar. Para comprar um povo com seu sangue. Na primeira vinda e na segunda vinda. Que ele virá novamente. Ele virá para buscar este povo comprado com seu sangue. Este povo que preferiu sofrer aqui na terra. Para conquistar eternamente o reino dos céus. Ele virá de novo. Esta é a nossa alegria. É a nossa esperança. E Apocalipse 22, 20. Ele mesmo diz. Aquele que testifica estas coisas. Diz. Certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe sua vida. Levante a sua cabeça. Você que está servindo ao Senhor. Você que já é um crente em Jesus. Não esmureça. Fique firme. Em breve o que há de viverá e não tardará. Ele prometeu que voltaria. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele mesmo disse em sua palavra. Deus não é um homem para quem minta. Porventura diria e não faria. Falaria e não cumpriria. Deus é fiel. Essa é a nossa esperança. São essas. Pelo menos quatro esperanças. Primeiro ele nos escolheu. Glória a Deus. Em segundo ele pagou um alto preço por nós. Em terceiro. Ele ressuscitou dos mortos. Em quarto lugar. Ele virá de novo. Ele virá. Não para morrer. Ele virá. Para buscar aqueles que morreram para o mundo. E que vivem para ele. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe sua vida. E vamos continuar firme. Ele mesmo diz em sua palavra. O meu justo viverá da fé. E se ele recuar. Se ele afastar. Se ele voltar para trás. Se ele se arrepender de me servir. E voltar para os rudimentos do mundo. Minha alma não tem prazer nele. Diz o Senhor dos exércitos. Mas a Bíblia diz que nós não somos dos que recuam. Mas somos dos que avançam. Para a conservação. Para a preservação da alma. Aleluia. Deus abençoe seu coração. Inscreva-se no canal. Deixe aquele like. Compartilhe com alguém que você tanto ama. E nos siga nas redes sociais. Deus abençoe. Fique com Deus. Amém. Amém.